Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu vou tratar de um assunto polêmico que eu acabei gerando há um tempo atrás que foi colocar duas fontes em um PC, uma somente para alimentar a placa de vídeo era uma placa de vídeo de 256 MB, mas era uma que precisava da alimentação de uma outra fonte vocês conferem aqui no iCard, foi um vídeo que muita gente me perguntou ah, se eu colocasse uma 1080, uma 1070, uma 1030, sei lá eu vou usar aqui como exemplo a que eu comprei recentemente que é a 1060 essa daqui é a 1060, ela é de 3 GB, super clocked, enfim, ela é uma maracutaia toda da EVGA e a dúvida de muitos era se eu podia alimentar ela com uma fonte externa como eu estou fazendo aqui, a minha fonte principal do PC está ali atrás ela não aparece aqui no setup, ela fica atrás aqui embaixo dessa peça então ela fica bem escondidinha e eu estou alimentando somente a placa de vídeo com essa fonte que ela é de 250 watts, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui mas ela está aqui, 250 watts, ela está de cabeça para baixo mas com a mágica da edição eu vou conseguir virar aqui para vocês mas a dúvida de muitos era se com uma fonte de 200 watts uma de 180 talvez, uma de 220, eu poderia alimentar uma placa de vídeo no caso da NVIDIA, no caso uma GTX 1060, uma 1080 eu acredito que a 1080 já pegue um pouco mais, ela já seja um pouco mais forte nesse quesito como eu estou usando essa daqui 1060 de 3 gigas eu tenho aqui as especificações dela na caixa aonde ela pede um consumo de uma fonte que seja maior do que 400 watts só que olhando aqui no site que eu comprei ela da Kabum eu tenho aqui outra especificação dela que o consumo total, eu acredito que seja o consumo total da fonte seja de 120 watts, ou seja, 250 eu tenho uma margem de sobra e outra dúvida que muitos falaram era ah, mas você está usando duas fontes, você está consumindo energia dobrado realmente, eu estou usando duas fontes, eu estou consumindo o dobro de energia do que uma fonte dedicada, ela no caso consumiria só que eu estou usando somente para a placa de vídeo ou seja, eu estou tendo um consumo de 120 watts eu acredito que não fique muito exorbitante o desempenho se eu estivesse usando uma fonte dedicada para ela por exemplo, ah, eu estou gastando 100 reais em duas fontes e com uma dedicada eu gastaria 80 eu acho que não, porque ali eu estou usando somente para o sistema do PC e essa somente para a placa de vídeo eu acredito que o consumo não fique tão alto o que eu quero dizer é que eu não estou usando os 250 watts dela nem os 250 da outra fonte eu não estou usando aqui 500 watts aquela minha fonte, ela tem 250 watts se eu não me engano mas, tecnicamente, eu não estou usando toda a potência dela assim como não estou usando toda a potência dessa fonte então eu acredito que o consumo pode até ser mais alto por conta que eu estou alimentando as duas só que não em resultado final eu quero dizer e está me surpreendendo aqui eu estava jogando Resident Evil como vocês podem ver aí em algumas imagens eu tenho aqui toda a especificação dela ela está rodando tudo direitinho não está tendo problema em nada está aí o painel de Nvidia a 1063 GB e tudo certinho as configurações do meu PC atual é essa daqui vou ver se eu consigo mostrar para vocês ele está bem rápido está me surpreendendo em tudo já praticamente colocou tudo certinho aqui e é isso aí galera é só para esclarecer as dúvidas que ficaram no vídeo anterior que até mesmo eu que não sabia bem leigo nesse quesito usando duas fontes sendo que era até de 256 MB não era muita coisa agora com a 1060 está me surpreendendo super bem eu posso rodar aqui todos os games tranquilamente então eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês em relação a esse probleminha de duas fontes em um PC só então eu vou ficando por aqui valeu e fui até o próximo vídeo bora jogar mais um Resident Evil falou